Galera, só um conteúdo rápido aqui então sobre o Bitcoin, eu tô indo viajar nesse momento, mas eu tenho aqui cerca de 25 minutos pra poder subir aqui algumas coisas que eu quero falar pra vocês em relação ao Bitcoin. O mercado tá errando de novo, vê se eu botar o microfone mais perto de mim aqui porque tá com bastante barulho aqui, então vê se vai sair o som. Agora baixaram a música. O mercado tá errando de novo, pessoal, é isso que eu tô notando aqui agora, vou comentar pra vocês qual que é o próximo grande movimento pro Bitcoin que eu tô de olho e que você tem que prestar bastante atenção. Então vamos entrar no gráfico e dar uma olhada nisso aqui. Já tenho notado aqui que o pessoal tá shortando nesse momento o Bitcoin, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o TRDR, o que tá acontecendo. E galera, quando o Bitcoin tava aqui nessa zona aí, próximo dos 21 mil dólares, eu comentei pra vocês, galera, esse não é o momento de entrar em long pro Bitcoin. Eu falei pra vocês que é uma busca de liquidez que o Bitcoin tava fazendo. O mercado, como é que ele funciona? Ele busca sempre vender, os market makers, baleias, buscam vender pras pessoas no melhor momento pra eles. E onde é que os market makers e baleias vão querer vender? Quando o preço tá lá em cima, pessoal. Eles não vão querer vender quando o preço tá caindo, tá? Então pra mim é que agora, pro Bitcoin, que eu tô acreditando que a gente vai ter, aí no curto prazo, breve aí, algum pump, alguma subida do preço, é o que eu espero pra que as baleias e os market makers, e eu também, vou tá aqui tentando aí fazer vendas aí pra sardinhas aqui, pessoal. Também sou uma sardinha aqui também, tá? Não tô querendo me chamar de baleia, longe disso. Agora tô ainda menos, né? Tô mais sardinha ainda, depois de prejuízo da FTX. Mas, galera, o que que eu tô de olho aqui então agora é o seguinte. Deixa eu botar meu microfone de volta aqui, ver se o som vai sair direito. Tomara que saia, eu preciso das duas mãos aqui. Então, galera, olha só. A gente tá aqui agora, nesse momento, tá? Nessa possível formação de bandeira, que ainda não formou, tá? Tô só aqui tentando já antecipar um pouquinho as coisas. Eu tinha desenhado aqui uma linha, deixa eu ver se vai aparecer essa linha aqui ou não. A gente tá com dificuldade de fazer esse rompimento aqui, ó. Vou desenhar pra vocês, rapidamente. Seria esse rompimento aqui que estamos com uma certa dificuldade de fazer. Quase rompendo aqui, tá? Mas não, de fato, aqui, não tem um rompimento confirmado, tá? Mas estamos aqui então agora em fase de rompimento desse triângulo aqui, tá? Que eu acredito que esse triângulo, ele vai romper pra cima, tá, pessoal? Eu não estou apostando no rompimento pra baixo aqui, tá? Se for pra baixo, eu acredito que a gente possivelmente não perde essa zona aqui laranja, a zona verde, tá? O meu stop aqui tá abaixo dessa região aqui, abaixo dos 15.700. Porque se a gente perder isso aqui, já fica perigoso aí, tá? Eu acho que, enfim, eu tô com uma operação de longa aqui agora, que eu não tô conseguindo olhar o mercado o tempo todo. Mas quem tiver de olho aqui, se tiver muitas liquidações nessas zonas aqui, pessoal, acho que é uma excelente oportunidade de compra, tá bom? Não façam como as pessoas estão fazendo aqui agora. As pessoas estão shortando o Bitcoin. Eu acho que é um short de uma região que eu não considero muito interessante nesse momento. Acredito que a gente já tem espaço pra mover aí, tá? Por mais better que as coisas pareçam, né, a gente tem espaço pra mover. Acredito que as baleias vão querer aí, os market makers vão querer vender o Bitcoin no momento mais acima, tá? Eu tô estimando essa região aqui próximo dos 18 mil, 18 mil dólares. E é que eu tô aí, vou tá buscando aí operação de vendas pro Bitcoin, tá, pessoal? Acredito sim que a gente vai ainda romper essa região, essa linha de tendência de alta aqui, tá? Dentro desse canal, que a gente possivelmente vai formar pro Bitcoin. Não tá confirmado, tá? Só eu que tô falando sobre isso aqui, é coisa minha aí mesmo, por experiência de mercado, tá? E a gente vai ver as baleias aí vendendo pras pessoas aí no pior momento. É isso que eu tô acreditando. Então esse vai ser provavelmente o grande movimento do Bitcoin. Eu espero que a gente forme aqui essa bandeira, tá, galera? Uma bandeirinha aqui formando pro Bitcoin assim, desse formato. A gente vai ter em algum momento aqui um rompimento acontecendo aí, que vai levar a gente pra casa aí dos 13 mil, 13 mil dólares é o que eu tô imaginando aí pro Bitcoin, tá? Então a gente vai sim buscar a operação de short, mas esse, na minha opinião, não é o momento. Eu acredito que as coisas estão ficando mais bullish pro Bitcoin que agora, tá, no curto prazo, tá? Eu vou passar no TRDR também, olhar aqui os hitmaps de liquidação. Vamos olhar rapidinho tudo isso aqui, então, pra gente prestar atenção, entender o que tá rolando. Por que eu quero dizer? Por que eu acho que isso vai acontecer? Então eu vou puxar aqui primeiro, ó, o TRDR, pessoal, a gente tá vendo aqui o long trade nesse momento caindo, ó, com o open interest também subindo aqui, tá? Esse aqui é bullish, na minha opinião, tá? Isso aqui tudo numa hora, tá? Não vou comentar outros indicadores aqui não, mas basicamente é isso. A gente teve aí também, deixa eu limpar um pouquinho isso aqui. Não vou conseguir agora. Mas a gente teve também suportes bons pro Bitcoin nessa região, tá? Que a gente tá aqui agora próximo na região dos 16.200, 16.300 dólares. Vamos olhar aqui, então, o high block, galera. Esse aqui que vocês gostam, eu certeza que vocês gostam de olhar isso aqui, né? Eu tô viciado nesse negócio aqui, simplesmente. Tá, então aqui, ó, olhando o 12 horas, você dá um zoom nessa região, a gente pode ver que o Bitcoin tá buscando liquidez nessa zona próxima aí, 16.800. Já batemos aqui, por isso que a gente bateu nessa região e o Bitcoin já começa a dar uma escorregada, tá? Então, vamos ver se ele vai ter força pra subir, mas aqui é 12 horas. Eu tô de olho e mais aqui no loopback de tempos maiores, né, pessoal? Vamos olhar os 7 dias, eu quero mostrar pra vocês os 7 dias. Isso sim tá mostrando aqui qual que pode ser o próximo grande movimento do Bitcoin. Deixa eu só fazer esse update aqui pra vocês rapidamente. Então, agora sim, aqui em 7 dias a gente pode ter uma noção, pessoal. Olha só isso aqui que interessante, ó. Estamos formando liquidez acima, tá, nessas regiões. Mas o que é interessante é ver que essa região próxima aqui dos 13.900 dólares tá formando muita liquidez. Então, pra mim, aí, possivelmente a próxima pernada pro Bitcoin pode levar aí pra casa dos 13.900, 13.800 dólares. É o que eu tô de olho, mas não nesse momento, galera. Eu acredito que a gente vai subir com preço. O que eu tô apostando aqui agora, nesse momento, pro Bitcoin, tá? Que a gente vai buscar ali casa acima dos 18 mil dólares, ali, por ali, próximo dos 18 mil. O que eu tô imaginando Bitcoin, então, é, sim, aqui um pump pra depois a gente ter um dump, tá, galera? E a gente pode, inclusive, fazer várias vezes isso, tá? A gente viu canais de Bitcoin aí fazendo subia, descia, depois subia de novo. Então, depende muito do mercado aí que tem o seu tempo pra poder fazer um rompimento importante, tá? Mas eu que eu tô acreditando, sim, que em algum momento a gente vai romper aí a possível formação de canal e buscar a região dos 13.900 dólares. Por que não pra baixo, tá? A gente vê que tem aí a possibilidade de Bitcoin buscar a casa dos 12 mil dólares. Eu já comentei pra vocês também sobre isso, tá? Então, pra mim, aqui agora, eu tô de olho nessas zonas aqui, tá? As zonas acima, nesse momento. Vamos dar um zoom aqui nessas regiões, pra gente ver exatamente os preços que eu tô querendo dizer pra vocês. Ó, então aqui, ó, aqui é a próxima casa dos 18 mil pra cima, tá? Essas regiões aqui. E tá formando liquidez nessa região próxima aqui dos 13 mil. 13.500 aqui, mais ou menos, tá, pessoal? Essa zona aqui tá formando. Vamos olhar aqui tão rapidamente, só de um mês, eu quero mostrar pra vocês aqui o update rápido. Porque é algo que eu tinha mostrado antes, vou ter que carregar de novo a página aqui. Acho que esse é esse aqui que eu tinha mostrado antes. Esse aqui é o de um mês, ó, galera. Eu mostrei pra vocês que, nas análises anteriores, né, porque infelizmente esse indicador não grava aqui, não deixa gravado o histórico. Eu falei pra vocês que essa zona dos 15.500 dólares seria uma região excelente pra gente fazer compras. O Bitcoin foi lá buscar essa liquidez. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe disso, tá? Mas eu falei pra vocês que o Bitcoin iria subir, tá? Iria subir ali na região, próximo dos 21 mil dólares, buscar o máximo aí de liquidez, tá? Pra fazer a melhor venda possível, ou seja, vender pras sardinhas aí no pior momento, né? Onde elas estavam comprando. Vocês podem olhar aí, pessoal, vários analistas falando que o Bitcoin ia, quando tava na região dos 21, que o Bitcoin ia na região dos 24, 25, tá? Vocês podem olhar. Todo mundo tá falando sobre isso. Eu acredito que é a única pessoa falando aqui no YouTube sobre o Bitcoin. Buscar a liquidez na região dos 21 e cair, possivelmente, lá pra região dos 15.500 dólares. Enquanto muitas pessoas acabaram rindo de mim, de novo aconteceu o que eu falei, tá? Então, o que eu tô esperando é que agora é, assim, uma subida pro Bitcoin na casa dos 18 mil dólares ali, tá? Isso pode demorar um pouquinho, vamos ver como vai ser. Eu não consegui analisar, infelizmente, a SP500, outras coisas. Tô só analisando aqui o Bitcoin, por isso eu tô com uma mão bem leve aqui no long nesse momento. Eu amanhã acredito que vou estar aqui num lugar melhor pra poder trabalhar, tá? Realmente, aqui onde eu tô, não tô conseguindo focar muito bem. Eu tô agora em Pipa, no Rio Grande do Norte, pra quem não sabe aí. E aqui é um pouquinho complicado, né? Então, galera, o que eu tô imaginando basicamente é isso aí pro Bitcoin, tá? A gente realmente subir, buscar liquidez dessas zonas aí acima e depois a gente... Vamos botar aqui pro gráfico pra mostrar pra vocês algo interessante também, ó, rapidamente. Então, aqui no gráfico a gente pode ver que, pra mim, essas zonas aqui, essas zonas aqui próximas aqui dos 18.300, sim, é interessante a gente começar a avaliar, de começar a realizar vendas aí pro Bitcoin, tá? Onde eu tô vendo liquidez aqui agora, nesse momento. Mas, só lembrando pra vocês, galera, deixa eu botar o tempo gráfico maior aqui, pra gente poder ter uma noção de algumas coisas, eu vi o gráfico um pouco melhor aqui num dia, rapidamente, pra gente poder ver isso aqui. O Bitcoin geralmente vai buscar testar regiões próximas ali do rompimento que ele fez, tá? Então, como eu vejo bastante acontecer, deixa eu só ver se vai fazer esse update rapidamente. Tá um pouquinho ruim aqui a internet, mas olha só. Então, basicamente aqui, pessoal, vou esperar aqui o Bitcoin voltar a testar essas zonas, tá? Aqui próximo aqui dessa região dos 18.000 dólares, pra começar a avaliar aqui de entrar em operação de vendas, mas de forma responsável, tá bom? Isso é muito importante porque aqui, ó, eu mostrei pra vocês no último vídeo também, e vem mostrado aqui no canal também, essas regiões, pontos de liquidação aqui do Kings Fisher, tá? Quem tá acompanhando aqui sobre isso, deixa eu puxar aqui o Kings Fisher pra gente ver. Aqui a gente pode ver o Kings Fisher, usa o acumulativo de liquidações da Binance, tá? Eu tô olhando aqui só a Binance, vou mostrar pra vocês que a região dos 20.000 aqui, 300 dólares, tem bastante liquidez. Então tá aqui o Kings Fisher, aqui, ó, galera, só. Kings Fisher aqui, vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. A gente pode ver que essa zona aqui, próximo dos 20.000 dólares aqui, tem liquidez, tá? Então, seria possível o Bitcoin ir lá buscar essa região, tá? Obviamente, não é garantido que isso vai acontecer. E então a gente faria, o Bitcoin subiria, tá? Pra gente buscar vendas nessas zonas aqui mais pesado, onde eu vou estar interessado. Então, a partir dos 18 eu vou estar shortando, buscando vendas pro Bitcoin. Eu não acredito que a gente fez um fundo pro Bitcoin, tá, pessoal? Acredito que não. O mercado tá bem complicado aí, eu acho que as coisas não estão nada boas. Então, a gente vai buscar sim a operação de short, mas quando o preço subir mais, tá? Então, eu preciso ver o preço subindo. Todo mundo acreditar que fundo do Bitcoin chegou e agora vamos pra lua, que esse é o momento que eu vou estar buscando aí realizar essas vendas. Aqui a gente pode ver, então, pra baixo, aqui no Kinds Ficha, essa zona aqui, ó. Abaixo dos 15.000 dólares aqui, ó. A gente tem nessa zoninha aqui, acho que bem próximo dos 14.500 dólares aqui, ó. A gente tem bastante liquidez, tá? Até essa zona aqui, próxima dos 12.000, tá? Então, pra mim, o Bitcoin vai buscar um momento e essa região aqui pra... Vai buscar algum momento pra buscar essa região aqui, mas pra mim, antes a gente tem que subir pra que os market makers e baleias façam suas vendas aí, né? Despejem o Bitcoin na mão das pessoas que acabam ficando bullish com o preço, né? Então, pessoal, não fique bullish quando o preço subir, tá? Eu acho que o momento que o Bitcoin subindo com o preço, a gente tem que... Aí sim a gente tem que ficar bearish. Quando começar a descer, é assim que a gente fica bullish. E com isso, a gente ganha dinheiro nesse mercado aqui, tá? Então, basicamente, aqui é a minha estratégia pro curto prazo aqui, pro Bitcoin, tá, pessoal? Eu acho que não tem muito mais que eu posso falar pra vocês aqui no vídeo de hoje. Eu acho que amanhã eu vou conseguir, provavelmente, voltar aqui com as análises um pouco... Voltar ao normal aqui com as análises, tá? Porque eu sei que tá trazendo pra vocês aí bastante coisa. Tô evitando falar um pouquinho da FTX, tá? Porque é um conteúdo muito negativo. Acho que não é legal, tá, pessoal? Pra mim foi algo bem... bem pesado. Eu tô tentando focar agora aqui em trabalhar e operar pra poder recuperar esse prejuízo. Então, eu vou tentar evitar de falar aqui muito aqui da FTX, mas tem um grupo também de vítimas. Quem foi vítima aí pode participar. Então, com isso, eu vou me despedir aqui de Pipa, cara, só. É um restaurante aqui, né? Bem bonito, tá? Então, perto do mar aqui. Então, com essa, tô indo viajar e a gente se vê amanhã, com certeza, uma análise mais completa aí do Bitcoin. Um abraço pra todo mundo e a gente se vê aí, então, em breve. Valeu, galera!